Sra. Presidente, Srs. Deputados, esta nossa iniciativa propõe que a Assembleia da República promova um acompanhamento parlamentar regular da situação relativa às contrapartidas no âmbito da Lei de Programação Militar. Como se sabe, a Lei de Programação Militar estabeleceu a aquisição de um conjunto significativo e de montante financeiro muito vultuoso de equipamentos militares. Estamos a falar dos submarinos, estamos a falar da compra de aeronaves para a Força Aérea, de helicópteros de busca e salvamento, estamos a falar da modernização da frota de F-16, estamos a falar da aquisição de blindados para o Exército, e esses contratos incluíam um conjunto de contrapartidas para a economia nacional, que eram de ordem superior a 3 mil milhões de euros. Mais propriamente, 3 mil e 59 milhões de euros. Acontece que, passados estes anos e no final de 2011, feito o balanço da aplicação das contrapartidas, se verificou que só foram prestadas contrapartidas no valor de 980 milhões de euros, o que significa uma execução da ordem dos 34%. A conclusão é que a economia portuguesa está a ser realizada por incumprimentos contratuais em montantes da ordem dos 2 mil milhões de euros. Esta situação vinha a ser acompanhada pela Comissão Permanente de Contrapartidas, que, com maiores ou menores dificuldades, designadamente normalmente com grandes dificuldades, procurava proceder ao acompanhamento desta matéria, acontece que o Governo decidiu extinguir a Comissão Permanente de Contrapartidas. E o último relatório que saiu da Comissão Permanente de Contrapartidas foi relativo ao final de 2011. Bom, e deu-se até o caso insólito, antes da saída deste último relatório, que saiu em março deste ano, o Sr. Ministro da Economia, para quem passou a tutela das contrapartidas, deixou de estar na tutela da Defesa Nacional e passou para a tutela do Ministério da Economia, o Sr. Ministro da Economia, confrontado em Comissão Parlamentar com o problema das contrapartidas, confessou desconhecer em absoluto este dossiê. Bom, e tanto desconhecia, poucos dias depois estava a ser publicado o último relatório da Comissão Permanente de Contrapartidas que o Ministro desconhecia, ou seja, o Ministro desconhecia sequer que este relatório estava praticamente elaborado no momento em que afirmou desconhecer completamente este assunto. Ora bem, o que acontece é que a Comissão Permanente de Contrapartidas está extinta e é preciso encontrar um mecanismo parlamentar de acompanhamento da execução desta matéria e é preciso que se saiba, na ausência da Comissão de Permanente de Contrapartidas, quais são as diligências que estão a ser efetuadas no âmbito do Ministério da Economia para que as empresas incumpridoras possam efetivamente ser responsabilizadas pelo cumprimento dos contratos que assinaram com o Estado português. E neste sentido, aquilo que propomos é que haja a adoção de relatórios regulares por parte do Governo sobre esta matéria, que sejam apresentados à Assembleia da República e que sejam objeto do necessário debate parlamentar para que esta questão não fique esquecida porque ela é demasiado importante para que possa ficar esquecida. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.